Olha o cachim A gente vai segurar Tu não segura não Pra ele não tocar no chão Não segura não, a gente vai segurar isso aí Eu vou botar o fogão pra ir porra pra lá Pra pegar a água Vai botar esse pouquinho Vai, ele tá debaixo Ele tá debaixo Não fica pra lá, não fica pra cá não Vai ficar alto Vai ficar alto Tem que ir pra baixo Tem que fazer o fogão Tem que fazer o fogão Tem que fazer o fogão Vou botar o fogão Vou botar o fogão Manda que noré Bora aqui Tá bom Tá debaixo Tá debaixo Tem que morrer Segura aqui Não vai Dá mais de 70 Não vai Dá mais de 70 Não vai chegar a ver se filmar, vai chegar a ficar mais que lindo Beleza Lá vem o homem com caixa de banana Ei Eliseu Você é brabo Lá debaixo Olha o caixinho Ei Caixa de banana Cansou? Tocou quase fundo do carro todo E aí E aí E aí